Ótima noite, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma hora saudável. Meu nome é Sabrina Estevam, sou nutricionista e coach de transformação corporal. Estou inserida nessa empresa maravilhosa há 21 anos. Há 21 anos atrás, eu conheci essa filosofia global de nutrição e de lá pra cá só venho transformando a minha vida e a vida da minha família. Olha só o nosso resultado, gente. Eu e meu esposo utilizamos toda a nutrição da Herbalife e praticamos todo esse conceito e a gente mudou completamente o nosso corpo. É isso mesmo. Hoje eu sou mãe, tenho dois filhos, a minha mais velha tem 20 anos de idade, meu caçou até com 3 anos de idade e não importa em qual fase você está na sua vida. Se você aprender o poder dos cinco pilares da filosofia global de nutrição que a Herbalife ensina, você consegue estar em constante transformação. Mas hoje estou aqui para falar para vocês de um dos pontos muito importantes que está 100% relacionado com o nosso processo de perda de peso, que são os nossos hormônios que interferem na perda de peso, né? O emagrecimento, né, gente, ele vai muito mais além do que só a nossa parte alimentar ou só a parte de atividade física, né? A gente tem outros fatores que influenciam no bom funcionamento do nosso metabolismo. Um deles é a questão dos hormônios, né? Que são essas substâncias produzidas pelo nosso corpo que são essenciais para que o nosso organismo trabalhe, né? E os quilos na balança diminuam, coisa que todo mundo está em busca, né? Então, a seguir eu vou mostrar para vocês alguns desses hormônios, né? Como que eles interferem na nossa perda de peso, como que a gente pode fazer para controlar eles de forma equilibrada, naturalmente, mas é muito importante. Caso você identifique algum dos pontos e precise fazer um controle hormonal, que você procure um profissional responsável da área, ok? Primeiro hormônio que nós vamos conversar, pegue papel e caneta para você tomar nota, hein? É sobre o cortisol. Gente, esse hormônio é produzido pelas glândulas adrenais. Ele tem como função ajudar o organismo a controlar o estresse, é isso mesmo. Estresse físico, estresse emocional ou estresse ambiental que você possa estar vivendo. Ele estimula, gente, os batimentos cardíacos e mantém um nível de açúcar no sangue constante, né? E, basicamente, ele é liberado pelo nosso cérebro, sempre, né? E sempre que o corpo identificar uma situação de perigo, o cérebro libera o hormônio do cortisol. E como que ele afeta na nossa perda de peso? Gente, o nível elevado de cortisol aumenta o nosso desejo de consumir doces, açúcares, carboidratos refinados, já que o seu corpo depende, né? Que precisa, quando ele tá em estresse, ele precisa de uma energia rápida. Então, por isso essa necessidade, né? Quando ele tá em situação de perigo, né? Que ele tá enfrentando. E aí, nem sempre ele está, mas aí a gente acaba indo pra essa compulsão dos doces, né? E aí, ele ainda estimula o fígado a produzir glicose, que é o açúcar, pra aumentar o nível dessa substância no sangue. Que acontece o quê? Não vai ser usada, né? E aí, acaba sendo acumulado em forma de gordura. E sabe aonde ele é acumulado em forma de gordura? No nosso abdômen, na nossa barriga. E como que a gente controla ele naturalmente? Gente, pra diminuir, né? Os níveis desse hormônio, né? Primeiro ponto, a gente tem que trabalhar a questão do estresse, né? A gente tem que relaxar. Pois é, é possível conseguir isso fazendo o quê? Um hobby, fazendo os momentos de lazer, né? Na rotina, atividade física. Então, no entanto, é muito importante a gente ver a questão da parte da atividade física também, porque se você treina demais, muitas horas, isso também pode colocar o corpo numa situação de estresse. Então, treinos aí, de até uma hora, né? Porque os treinos longos podem gerar isso também, estimulando a produção do cortisol. E outro detalhe, gente, muito importante pra cuidar, o sono. Não dormir bem. Coloca o seu corpo em constante situação de estresse e isso ele tá sempre produzindo cortisol. Então, um dos primeiros pontos que a gente deve corrigir pra nossa perda de peso é dormir bem. Porque se você dorme bem, você diminui a produção do cortisol. Com isso, você não tem tanto ataque pelos doces e aí a gente consegue uma grande evolução, ok? Um outro hormônio é o GH. Pois é, o GH é o hormônio do crescimento. Ele é produzido pela hipófise, gente. É uma glândula localizada na parte inferior do nosso cérebro, tá? Em picos, no período noturno. Eu brinco que o GH é produzido quando a gente dorme. Então, assim, as pessoas, quando vão dormir, quando a mãe mandava a gente dormir, né? Quando a gente era criança, a gente tem que dormir. Eu brinco com algumas alunas minhas, meus clientes, que se elas são muito altas, é porque ela dormia bem durante a noite. Quando ela é muito baixinha, é porque ela era desobediente. Brincadeira, gente, só pra descontrair, tá? Ele promove tanto o crescimento longitudinal ou linear, que é a altura, né? Quanto das células, células, então, inclusive, as células dos músculos, então, ele estimula transformação de gordura em energia. Como que ele pode afetar a perda de peso? Ele é importante para o aumento do tecido muscular. E quanto mais músculo você tem, maior é o seu gasto calórico em repouso. Então, como que a gente deve controlar naturalmente esse hormônio, o GH? Fazendo exercício físico, dando preferência a treinos rápidos, rápidos e intensos, tá? Dormindo bem, já que o GH é secretado de madrugada, por volta das duas horas da manhã, ok? Olha o sono aí de novo, tá? A grelina é o terceiro hormônio que nós vamos conversar. A grelina é o hormônio do apetite. Ele é liberado em momentos antes das refeições, né? Pra avisar o seu cérebro que tá na hora de comer, é isso mesmo. Ela também desempenha um papel no controle energético, gente. Que é o quê? É o equilíbrio entre o consumo e o gasto calórico. Como que ela afeta na perda de peso? No funcionamento normal, a grelina, ela começa a subir quando o estômago tá vazio. E ela fica estabilizada cerca de uma hora depois que a gente se alimenta. Então, quando ela está desregulada, seu apetite aumenta e você tende a comer muito mais do que precisa. Por isso que é importante, assim que a gente termina de comer, né? Tomar o seu super shake proteico, a gente esperar de 30 a 40 minutos, pra quê? Pra a grelina avisar que foi alimentado, né? E como que a gente controla naturalmente esse hormônio? A gente não dá pra atuar diretamente nesse hormônio, gente, mas tem pontos que sempre ajuda que a gente pode estar executando, que é o quê? Comer quando se tem fome e parar quando estiver saciado, tá? Cuidar do sono, praticar atividade física diariamente e ter uma alimentação equilibrada, evitando os regimes muito restritivos, porque dietas muito restritivas pode atrapalhar na questão da função da grelina, ok? Vamos para o quarto hormônio, a insulina. É isso mesmo, insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas, gente, cuja sua principal função é controlar a glicose, o quê? O açúcar que tá na corrente sanguínea. Ela faz o que? Ela transporta essa glicose, esse açúcar, pra dentro da nossa célula, para que ela seja usada como combustível, ou seja, como energia, tá? E quando a sobra, né? Da insulina, a gente armazena em formato de gordura. E como que ela afeta na nossa perda de peso, gente? Existem várias razões, né? Para o aumento da insulina. Uma delas é o estresse, olha o estresse aí de novo, hein? A má alimentação, né? Com consumo exagerado de carboidratos simples. E o seu mau funcionamento pode estimular o estoque de gordura especialmente na barriga e provocar o quê? O seu ganho de peso. E como que a gente controla ela naturalmente? Praticando atividade física, consumindo carboidratos complexos, que são quem? Os grãos integrais, beterraba, grão de bico, lentilha, batata doce, tá? Evitando pães, evitando doces, ou seja, os carboidratos refinados, isso é de suma importância. E também é indicado toda a refeição ter uma fonte de proteína, como carnes, ovos, produtos lácteos, proteína isolada de soja e gorduras boas, como azeite, castanha. Por quê? Porque quando você tem mais fornecimento proteico nas suas refeições, você produz mais músculo e aí você não tem tanto consumo de carboidrato ajudando no controle da sua insulina, ok? O outro hormônio que nós vamos falar aqui agora é a leptina. Gente, a leptina é um hormônio da saciedade. Ela é secretada pelo tecido adiposo branco, que são as células de gordura. O principal sinalizador, né, do estoque de gordura corporal é ela. Ela avisa o centro de saciedade no nosso cérebro, que é o hipotálamo, quando há bastante gordura armazenada, evitando, assim, que se coma além da conta. Pois é, a leptina, ela ainda ajuda a potencializar o metabolismo da glicose e das gorduras. E como que ela afeta na perda de peso? Gente, os níveis de leptina são mais baixos em pessoas magras e muito mais altos nas pessoas obesas. Porém, muitos, né, que estão acima do peso, que é um mecanismo de resistência ao efeito supressor do apetite desse hormônio? E como que a gente deve controlar naturalmente? Assim como acontece com a grelina, a gente não tem como a gente atuar diretamente na leptina. Porém, se a gente manter hábitos saudáveis, a gente ajuda a esse controle. Como, por exemplo, praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, evitando dietas muito restritivas, colocando refeições mais proteicas, tendo bebidas termogênicas, tudo isso vai ajudar com que você tenha um benefício para manter o nível adequado dessa substância no seu corpo e que você não tenha os efeitos ruins dela, ok? A melatonina é um hormônio muito importante. Ela é conhecida como hormônio do sono, né? Hoje a gente precisa diariamente ter suplementação de melatonina por N fatores na nossa saúde. Ela tem como função principal, né, regular o momento do sono, o momento que você vai dormir. Então ela participa nessa reparação das células durante a noite, tá? A melatonina, gente, ela é produzida no período noturno, ela é produzida à noite, né? Ela tá relacionada com ausência de luz e é importantíssimo para o bom funcionamento do nosso metabolismo, porque o metabolismo é responsável por quem? Por gastar a energia do nosso corpo. E como que ela afeta na perda de peso? Olha o sono chegando aí de novo. Não dormir bem interfere em diversas funções do nosso organismo. Entre elas, a produção desse hormônio que é muito importante para o emagrecimento, assim como o GH, né? A testosterona e a grelina. Então, gente, vocês estão vendo como dormir bem é de suma importância para todo o seu processo do controle hormonal e para todo o seu processo de perda de peso? Então a falta de horas adequadas, gente, de descanso, ela aumenta o estresse do organismo, o que estimula a produção de cortisol, que você já ouviu para trás, que atrapalha na perda de peso. E como que a gente deve controlar? Dormir sempre no mesmo horário, manter o quarto tranquilo e totalmente escuro. São maneiras, assim, básicas que a gente pode estar utilizando para ajudar no controle. Procurar desligar os celulares. Gente, a gente tem um péssimo hábito na hora de deitar, ligar a televisão ou, né? Tá com o celular na mão. Então, evitar usar o celular, né? Cerca de duas horas antes de ir para a cama. Evitar ver televisão cerca de duas horas antes de ir para a cama. Procurar fazer uma leitura, tomar um chá que acalma. Isso tudo ajuda com que você faça esse higiene do sono, né? Isso tudo faz total diferença dentro do nosso processo com todos esses hormônios, né? T3 e T4 são os hormônios produzidos pela tireoide, que é a glândula localizada aqui no nosso pescoço. O T3 e o T4 são uma espécie de combustível para o nosso corpo, né? Eles são responsáveis por regular todo o nosso organismo, desde os batimentos cardíacos e a temperatura corporal, até o nosso raciocínio e fertilidade, gente. Então, se eles estão desregulados, como que eles afetam a nossa perda de peso? Quando eles estão baixos, o metabolismo fica mais lento, o que diminui o gasto calórico em repouso e pode levar o ganho de peso. O descontrole do T3 e do T4 é causado por predisposição genética ou doenças, né? Isso acontece com algumas pessoas, isso pode estar acontecendo com você. E como que a gente deve controlar naturalmente, né? Com o consumo de nutrientes que favorecem a produção, como o magnésio, onde que a gente encontra o magnésio, gente? Por exemplo, o abacate, aveia, castanha, soja, aminoácidos, que estão presentes na carne, no leite, no ovo, o selênio, que está presente nas oleaginosas, no salmão, nas ostras. Fora isso, é muito importante não fumar, evitar a ingestão sem orientação médica de remédios, principalmente os remédios para emagrecer, porque esses remédios desregulam todos os nossos hormônios, principalmente T3 e T4, né? E com isso, a gente pode estar melhorando. Então, assim, se você está com um problema de sobrepeso, não vai ser um remédio que vai resolver o seu problema, e sim a construção de bons hábitos. Esses remédios podem estar piorando o seu problema. Um deles trabalhando a desfunção, né? A desregularização do T3 e do T4. E a testosterona, gente? A testosterona é um hormônio masculino, né? Produzido pelos testículos. Ela é em menor quantidade nas glândulas de prorenais. Ela atua onde? Na formação da massa muscular e na queima de gordura. Oferece energia, melhora a memória e é responsável por quê? Por promover características físicas nos homens. Em nós, mulheres, a testosterona é produzida pelos ovários e pelas glândulas suprarrenais. Apesar da concentração bem mais baixa do que nos homens, né? Seus níveis equilibrados são essenciais para que alguma das funções, né? Que depende da testosterona funcione, né? E quais são as funções, né? Desse, desse equilíbrio da testosterona? O libido, o ganho de massa muscular, né? Diante da atividade física, o aumento da massa óssea, a manutenção da saúde do coração e a energia e disposição de todo o nosso dia a dia. A sensação de vitalidade, né? É um mero reflexo, né? Do equilíbrio hormonal que a gente tem. Então, a testosterona também deve ser incluída nesse processo. E como que ela afeta na perda de peso? Essencialmente na construção e manutenção dos nossos músculos. Por quê? Ela eleva o seu gasto calórico em repouso. Além disso, a testosterona, ela ajuda a manter a disposição alta para treinar. Então, assim, se a gente tem uma baixa produção de musculatura, né? A gente pode estar atrapalhando a nossa queima de gordura por conta da fragilidade muscular. E como que a gente controla naturalmente os nossos hormônios? Treinos mais curtos e intensos, principalmente os que levantam peso, exercícios que recrutam grande volume de massa muscular, como agachamento, levantamento terra, supino, estimulam a síntese de testosterona. Então, assim, exercícios, né? Curtos e intensos com musculação, isso a gente melhora a nossa massa muscular. Quanto mais a gente ganha massa muscular, melhor a gente melhora a testosterona, tá? Uma dieta rica em proteína magra, carboidratos complexos e gordura saudável também ajuda na questão desse controle natural, tá? O estresse prejudica a produção de testosterona, olha o estresse aí de novo, gente. E por isso a gente precisa de controlar a tensão. Ó, estresse e dormir mal, dois pontos importantes que a gente precisa de corrigir e aí a gente resolve boa parte do controle natural de todos esses hormônios, não é verdade? E aí, pra fechar, nós temos seis pilares, gente. Esses seis pilares, como ter atividade física regular, evitar o abuso de substâncias, né? Como fumo, álcool, ter conexões sociais, né? Controle do estresse, nutrição adequada e sono adequado. Se você colocar em prática a execução do equilíbrio desses seis pilares, né? Você pode ter certeza que o controle da sua parte hormonal vai estar sendo ajudada de forma natural. E claro, né, gente? Introdução de uma complementação nutricional associada à sua reeducação alimentar e à prática de atividade física é um plano de saúde pro resto da nossa vida, não só pro emagrecimento, não só pro ganho de massa muscular, mas pra que a gente tenha uma qualidade de vida pra sempre, ok? Espero ter ajudado vocês com essas informações importantes, mas não cava por aqui a nossa hora saudável. Fique com vocês agora um vídeo das nossas promoções. Ótima noite, pessoal! Tchau! 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 Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitasherbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herba Chef! Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente! Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, A Herbalife Nutrition Foundation, HNF, apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4 mil crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me barra Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, refleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.